E aí galerinha do BIM, tudo legal? Olha eu aqui, Juninho Moreno, se preparando para dentro de alguns minutos, entrarmos em cena, vamos entrar para mais um show, mais uma apresentação, mais uma palestra que vai valer a pena. O povo está chegando, está muito animado e nós estamos muito animados também, na expectativa realmente de entrar para fazer a diferença, entrar para fazer realmente a noite valer a pena. Eu acredito que hoje é mais uma noite para mudar vidas, mais uma noite realmente para criar história, mais uma noite para demonstrar que nós somos do tamanho do nosso sonho. Um dia eu sonhei com esse momento de fazer, é isso que eu vou fazer hoje, e hoje estou aqui, fazendo o meu trabalho que um dia foi um sonho. E é isso que eu quero fazer, despertar para que muitos possam trabalhar aqui naquilo que eles sonham. Hoje, portas fechadas, empresa particular, mas nem por isso muda o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa alegria e capacidade de fazer a diferença. Então está tudo preparado, está tudo certo, está tudo no jeito, a galera motivada e nós muito motivado para fazer uma noite que vai valer a pena. Estou muito feliz, por isso compartilho com você. Até a próxima oportunidade, até o dia de nós estarmos juntos em um evento frente a frente, com muita alegria e disposição, desejo de ser feliz. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Tchau. Eu escolhi a minha parte, é por isso que eu vou aqui hoje. Eu escolhi a minha parte, é por isso que eu vou aqui hoje. Se inscreva no meu trabalho好了 Eu escolhi a minha parte, é por isso que eu sou сидi, eu escolhi a minha parte, que eu vou aqui hoje hoje. Eu escolhi a minha parte, é por isso que eu vou aqui hoje. Obrigado.